Música No momento da Casa Legislativa, vou falar com o Presidente, o Vereador José Carneiro Rocha. Vereador, como é que está o andamento a respeito das inscrições para o concurso, o famoso concurso da Câmara Municipal que até hoje ninguém conseguiu realizar? Desde o dia 1º que as inscrições estão abertas. Eu posso lhe assegurar que na última sexta-feira nós tivemos a informação concreta de que quase 7 mil pessoas, 6.700 em uma fração, já teria se cadastrado para imprimir o boleto e consequentemente se inscrever. Eu acredito que no dia de hoje, terça-feira, esse número já esteja bem superior. Vereador, as pessoas que tinham pago a taxa no outro concurso e estão querendo pegar outra inscrição e colocar nessa inscrição agora, ter direito à inscrição gratuita porque pagou da outra vez e foi lesado pela Câmara de Vereadores. Pode? Não. Primeiro, ninguém foi lesado pela Câmara de Vereadores. Se alguém foi lesado, foi por uma empresa que ganhou uma concorrência pública e se habilitou a fazer o concurso da Câmara. A Câmara não lesou ninguém. O dinheiro não veio para a Câmara, presidente? Não. O dinheiro foi para a conta da empresa. O saudoso Rony Miranda depositou na conta da empresa os valores para ressarcir aqueles que se prejudicaram e, diga-se passagem, se prejudicaram mesmo. Agora, nisso, a gente não pode deixar de esclarecer que o vereador Rony, de saudosa memória, depositou 40 mil reais na conta da empresa para ressarcir aos cidadãos e cidadãs que se inscreveram na época. A empresa meteu a mão nesse dinheiro. Não seria o caso da Câmara de Vereadores, a mesa diretiva, acionar esse empresário que levou os 40 mil reais do povo das inscrições da Câmara Legislativa e, até hoje, não devolver as pessoas que ingressaram na Justiça? Todas as pessoas que se sentem prejudicadas ou estão se sentindo podem perfeitamente acionar a Justiça. A Câmara não tem condição de acionar a empresa, já que ela ganhou a licitação, já que a Câmara depositou na conta da empresa aquele valor. E, diga-se passagem, esses depósitos foram feitos na gestão do presidente Reinaldo Miranda e que nós, exatamente, por entender que aquela modalidade não era boa, mudamos exatamente para a dispensa e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não é hora da Câmara interpelar essa empresa agora, mandar o departamento jurídico da Câmara, o procurador, ir no Ministério Público de poder caçar o direito dessas empresas a fazer concurso, já que ela lesou o direito de pessoas que almejavam o sonho de ser funcionária da Casa Legislativa. Pagou a sua inscrição, a empresa que não trazia segurança, era uma empresa que não era idônea, ela foi impedida de fazer o concurso e ela bucanhou esse dinheiro, o povo está no prejuízo e pessoas querendo até que o senhor pudesse rever e quem está com o dinheiro perdido lá pudesse servir para essa inscrição. Olha, veja, essa questão, esse passado que, infelizmente, traz uma imagem ruim para a Câmara de Vereadores, eu, particularmente, não quero mais nem discutir esse assunto, porque, para mim, já é um passado. Isso não existe mais. A Câmara não tem poder para pagar ou isentar as taxas de quem foi prejudicado. Eu quero afirmar, cidadão e cidadã, quem está prejudicado pode acionar a justiça, porque a Câmara de Vereadores depositou valores correspondentes às inscrições. Mas não seria o caso do presidente, a mesa diretiva, acionar essa empresa? Não, porque já teria feito uma ação judicial na época onde a Câmara foi obrigada a fazer o depósito. A Câmara não tem poder de polícia para chegar lá e dizer a empresa pague. A Câmara pagou a empresa, depositou na conta da empresa os valores e as pessoas que reivindicaram, eu acredito que foram ressacidas. Por exemplo, o jornalista aqui, o Anderson, aqui, que trabalha aqui na casa, ele entrou na justiça, mas até hoje não foi ressacido do seu dinheiro. Aí é questão judicial. Eu não posso poder judiciar, se não autorizou ou está ainda em trâmite, eu não posso responder sobre essa questão. Como é que está a procura, presidente? Muitas pessoas têm procurado para se inscrever. Onde é que tem sido feita essa inscrição? Na verdade, as inscrições estão sendo feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Como eu disse no início, eu vou repetir, na sexta-feira estavam com 6.701 fração de pessoas já cadastradas, intencionadas em pagar o boleto. Hoje eu acredito firmemente que já supere essa marca. E como eu disse, apesar desse desgaste todo, das pessoas acharem que foi a Câmara que lesou algumas pessoas nas suas inscrições, que não é verdade. Não seria o caso de o senhor ver com o procurador da Câmara, botar ele para trabalhar e colocar esses bandidos atrás das grades que meteram a mão no bolso do povo. Ferença, meu nome é presidente. O senhor tem que ter feito um mandato, a altura, o senhor sempre tem provocado a justiça, as pessoas que procuram desfazer, que procuram não dibriar a imagem da Câmara? Eu não tenho poder de polícia e nem tampouco poder de fazer justiça com as próprias mãos. O que a gente pode fazer, já disse, é orientar as pessoas a acionarem a justiça. Mas você próprio já disse aqui há pouco que um conhecido seu entrou com ação judicial e ainda não foi ressarcido. O que eu posso lhe garantir, eu vou repetir mais uma vez, é que o saudoso Rony Miranda depositou na conta da empresa os valores correspondentes às inscrições feitas na época do concurso que não aconteceu. Quando é o final da inscrição do concurso? Até qual é a presença? Dia 9 de abril. 9 de abril. Isso.